AÇÕEN! Metendo o nariz no filme alheio. Olá, amigos do canal Faro Frame. Gustavo não veio hoje. Olá, amigos do canal Faro Frame. Hoje é dia de clássico. Todo fim do mês. Se ajeita, põe roupa bonita. Isso. A gente faz o clássico. E hoje é o dia do clássico dos clássicos. O melhor filme de todos os tempos. Ele. Que é Os Trapalhões e a Xuxa. Que é o Cidadão Kane. Curiosidade número 1. Há algum consenso entre os críticos que Cidadão Kane é o melhor filme já feito, sendo considerado uma das obras-primas da história do cinema e particularmente elogiado por sua inovação na música, fotografia e estrutura narrativa. Número 2. Sucesso de crítica. O Cidadão Kane foi um fracasso nas bilheterias. Foi um flop, Gustavo. O filme foi esquecido logo depois. Mas sua reputação melhorou. Primeiro com os críticos franceses. E acima de tudo, depois de sua reestreia americana em 1956. Número 3. Apesar de ser considerado o melhor filme já produzido durante o Oscar de 1941, o filme foi vaiado toda vez que uma de suas nove nomeações foi anunciada. Número 4. Wells assinou seu contrato com a RKO em 1939, que estipulava que Wells atuaria, dirigiria, produziria e escreveria dois filmes. O aspecto mais polêmico do contrato era conceder a Wells o controle artístico completo dos dois filmes, desde que a RKO aprovasse as histórias de ambos os projetos e contando que o orçamento não ultrapassasse 500 mil dólares. Curiosidade número 5. Wells foi autorizado a desenvolver a história sem interferência, selecionar seu próprio elenco e equipe técnica, e com direito à edição final. Conceder privilégios de edição final era algo sem precedentes para um estúdio, uma vez que colocava considerações artísticas sobre o investimento financeiro. O contrato causou profundo ressentimento na indústria cinematográfica, e a imprensa de Hollywood aproveitou todas as oportunidades para zombar da RKO e Wells. Número 6. Uma das maiores polêmicas foi a autoria do roteiro. Inicialmente, a colaboração do roteirista Herman Mankiewicz não foi acreditada. De fato, Mankiewicz atuou como um script doctor, ou seja, um prestador de serviços, e o contrato dizia claramente que ele não receberia os créditos. Próximo do lançamento do filme, porém, Mankiewicz começou a protestar na imprensa e entrou com uma reclamação formal. Posteriormente, então, a RKO deu os créditos e Mankiewicz entrou como roteirista principal, seguido por Wells. Curiosidade número 7. O personagem Charles Foster Kane foi baseado no magnata da imprensa William Randolph Hearst, Joseph Pullitz e do próprio Orrins Wells. Durante o seu lançamento, Hearst proibiu de mencionar o filme em seus jornais. Além disso, tentou subornar um diretor da RKO com 800 mil dólares, atuais 14 milhões de dólares, que era o custo total do filme, para desistir do filme e queimar o rolo original. Por fim, Hearst fez campanha contra o Wells na mídia, acusando de ser comunista. Número 8. O termo Rosebud foi creditado a Mankiewicz. No filme, é uma alusão a uma lembrança da infância de Kane, o trenó. Na vida de Mankiewicz existem duas versões, uma bicicleta roubada durante a infância, que nunca foi reposta pela família, como punição. E a outra versão seria um cavalo chamado Old Rosebud, ganhador de uma aposta e que simboliza a passagem da infância para a vida adulta. Número 9. Cidadão Kane Número 10. Nem todos do elenco eram da companhia Mercury. Wells trouxe Dorothy Cummingor para interpretar Susan Alexander Kane. Dorothy foi descoberta por Charlie Chaplin e recomendada para Wells. Número 11. No início do filme, é feita uma paródia chamada News on the March, em alusão ao programa de rádio chamado The March of Time. Quando o narrador oficial, Westbrook Van Voorhees, pediu 25 mil dólares para narrar a sequência News on the March, William Allen, que interpretou o repórter Jerry Thompson, demonstrou sua habilidade para imitar o Van Voorhees e o Wells escalou imediatamente. Claro, fazemos qualquer negócio. Exato. News on the March. Número 12. Wells, geralmente, durante o filme, trabalhou 16 a 18 horas. Gustavo, ele era um workaholic. Por quê? A maquiagem de efeitos especiais usada para envelhecê-lo levava até 4 horas para ser aplicada. Curiosidade número 13. Wells usava lentes de contato especiais para parecer mais idoso e que eram muito incômodas. Wells teve dificuldades em ver com clareza enquanto as usava e sofreu dois ferimentos graves. O primeiro cortou o pulso a filmar a cena em que quebra os móveis no quarto de Susan. Uhum. E o segundo ferimento, ele caiu 3 metros. De uma altura de 3 metros e fraturou ossos do tornozelo na cena em que grita com Gettins nas escadas do prédio de Susan. Vamos lá. Ô Pedro, qual que é aí a ficha técnica desse filme? Vamos aqui a minha cola, Gustavo. É... Antes de tudo, obviamente, Orson Welles, que faz o Charles Foster Kane e também dirige a película. E também escreve, produz. Fez tudo no filme. Ele é o multitasking motherfucker. Depois temos Joseph... Joseph é bom. Joseph Cotton, que faz o Jebediah Leland. Temos Dorothy Cummings Gore fazendo Susan Alexander. E temos aqui Agnes Moorhead fazendo Mary Kane. Muito bom. E a grana? Você tem a grana aí? Então, esse filme estourou lá o orçamento inicial, né? Que o estúdio falou assim, olha, você tem dois filmes pra fazer e 500 mil dólares, né? Que era uma baita de uma grana na cara. Que é uma grana. E aí ele chegou lá... Hoje esses 500 não pagam a minha presença nesse programa. Só o Harsten lá queria fazer um suborno, né? Que esse filme, no final das contas, ficou na faixa de 840 mil dólares. Verdade. Que é mais ou menos 13 a 14 milhões hoje. Então, imagina. Um orçamento... Assim, pra filmes aí de Hollywood não é tão pesado. Não é tão pesado. Não é tão pesado. Que era um filme que no final das contas era muito artístico, né? Paga o Brad Pitt esse salário aí. E aí a receita dele foi 1,6 milhões. Então, se for pensar, o cara só fez o dobro, né? Dobrou. É aquilo que nós falamos. Ele foi um flop, né? Um filme. Apesar de ser um flop, ele teve várias indicações ao Oscar na época. Ele teve nove indicações e apesar de ter ganhado apenas o melhor roteiro. E essa questão do roteiro é algo que se discute até hoje, né? Depois nós vamos falar mais pra frente aí de um filme do Monk, que é o mais recente. Uhum. Que discute essa questão do roteiro, do Monkvitz, né? Yes. E ele ganhou como melhor filme num prêmio menor ali, que era New York FCC. Que era um prêmio mais regional ali, né? No final das contas, ele teve o reconhecimento depois, né? Que ele começou principalmente pelos franceses, os críticos franceses. Trouxeram ali uma análise, identificaram, entenderam toda a revolução artística que tinha desse filme, né? Mas não agradou muito ao público na época, né? Curioso isso, né, cara? As coisas são, né? A gente sabe que o Padilha, que fez o Tropa de Elite, ele falou que realmente pra se saber o que é um filme, você tem que esperar em alguns anos. Sim. Talvez seja por isso. É, e um dos fatores de grande inovação artística, que existem vários, pega as escolas cinematográficas, eles se debruçam nesse filme, estudam vários aspectos, mas um que eu tomei nota e vou trazer aqui é a questão dos planos longos e profundidade de campo. Porque quando começou o cinema, o básico era como se fosse uma pé de teatro. Você ia lá, colocava uma câmera frontal e filmava o que estava acontecendo, você não tinha muita profundidade, tudo acontecia no mesmo plano. É. E depois o filme começou a fazer cortes. Hoje o padrão dos filmes é corta, por exemplo, dá um foco no seu rosto, dá um foco aqui na caneta e vai trocando os focos. E leva o espectador ao que o diretor queira, né? Ah, você vai entender que a intenção agora é no Pedro e a intenção é na caneta. Tá. E o Wells, ele fez uma mistura dos dois, ele fez uma mistura de plano, ele deixou o plano aberto, plano sequência que a gente fala, né? De a câmera estar aberta e a câmera continuar, às vezes seguindo o personagem e tudo mais, e não haver cortes ou não haver cortes muito evidentes. Tá. E acontecer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Existe uma cena muito boa nesse filme, que é a cena quando o Kenny, ele é criança e ele vai ser quase que doado, né? Pela família, né? Porque a família não tinha muito dinheiro, quase que vendem o Kenny pra um banco, né? E naquele momento que a mãe tá lá assinando o contrato, no fundo, pela uma janelinha, dá pra ver o menino brincando na neve. Então, o espectador consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo acontecendo e ele pode prestar mais atenção em um ou no outro. Então, ele vê as duas atividades ao mesmo tempo. Essa é uma inovação, é uma inovação artística, é uma inovação de linguagem cinematográfica do filme, né? Tem uma história que é interessante desse filme porque a RKO era um dos grandes cinco estúdios de Hollywood na época de ouro ali, de 30 e 40, e chamou a atenção da RKO depois que existiu uma transmissão de rádio, de Guerra dos Mundos, que era um livro, né? E que a companhia Mercury lá do Wells estava produzindo como um programa de rádio, como uma peça de teatro no programa de rádio, né? E eles fizeram um especial de Halloween em 30 de outubro de 1938. Logo no começo, eles avisaram, olha, isso daqui é uma coisa ficcional, nós vamos fazer um programa de rádio e tudo mais. Então, o que aconteceu? Essa teoria, essa Guerra dos Mundos, era como se fosse uma invasão, né? E eles faziam no modelo de Breaking News, né? Falou, atenção especial, que especial, notícias e não sei o que. Olhem, pessoal, estou aqui, né? Estou aqui no campo, estou vendo estruturas metálicas enormes, está maior que um prédio, blá, blá, blá. E começou aquela coisa. E a galera que ligava o rádio, né? Pegava o ponto de andando. Então, tinha outras pessoas assistindo outros programas. A galera que pegava o rádio ali na hora, falava, caramba, meu, está tendo uma invasão marciana, né? E o rádio era uma fonte de informação importante. Sim, sim. Não se fosse a única, mas, obviamente, existiam os jornais, mas era uma fonte de informação confiável. Então, a pessoa que ouvisse, que estava no rádio... E o rádio estava em todas as casas. É, é a verdade, é absoluta. Um ponto final. Então, várias pessoas começaram a ficar desesperadas, começaram a fugir das casas, pegar os carros, sair da cidade, né? E aí, virou um meme, digamos assim, né? Da época. E isso chamou muita atenção, porque, no final das contas... Patético, né, cara? É... Era um realismo, né, então o que aconteceu, ele conseguiu convencer todo mundo e aquilo lá acabou se virando uma lenda, uma lenda urbana, né, dizendo que o Elcio queria fazer aquilo lá, que teoricamente foi no primeiro de abril, que na verdade... Eu achava que era o primeiro de abril. Foi no Halloween, né. Esse negócio do Guerra dos Mundos, ele virou um filme, mas ele virou aquele do Tom Cruise e tal, mas teve um filme antes não, você sabe? Não, ele era um livro, né, ele era um livro, tinha essa peça de teatro, tinha essa questão do rádio. Mas ele só virou filme depois, quando o Tom Cruise fez, já nos anos 2000. Mais à frente, né. Ah, tá. E uma coisa interessante que no filme, logo que começa, o filme, você lembra que tem aquele fala-palavra, né, do Rosebud, que todo mundo investiga, né, só que a próxima fala do Wells, ele fala assim, não acredite em tudo que você ouve no rádio, que era uma alusão à peça, né, que era a brincadeira lá. Ele bota a sacada lá, né. Bom, é rapidinho, então, assim, o cidadão Kenny, o Charles Kenny, é um cara, mais rico do mundo, é um magnata. Isso, eles fazem alusão lá ao magnata da mídia, né, que seria aquele Hearst, que seria um cara dono de muitos jornais, revistas e tudo mais. Isso, e ele é um cara que viu do nada, ele era pobre, você falou que a família ia vender ele e tal. Sim. E o filme começa com a morte dele, e antes de morrer ele fala, Rosebud. E aí todo mundo quer saber o que é Rosebud. Ah, o que é Rosebud. Então começa, esse repórter, ele começa a querer investigar, e aí o filme desenrola. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, um abraço, curtam esse filme, assistam, vale muito a pena. Action! Tonight, we continue with the later works of Orson Welles. A rich, full-bodied wine sensibly priced at a dollar a jug. Now, for a little magic, I will make this jug disappear. Hm.